Pois é, Daiane, hoje o Bahia Motô saiu das ruas e veio diretamente para o estúdio. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, hoje a gente vai conversar com a convidada muito especial, Thais Araújo, que é mãe, empresária, esposa, corre em rali. É isso mesmo, Thais, seja bem-vinda ao nosso estúdio, conta um pouquinho pra gente como foi que tudo começou no automobilismo, sua relação. O automobilismo, na verdade, começou... Eu sempre gostei de pilotar, meu pai me ensinou a dirigir bem cedo, no campo de futebol, pra ninguém correr nenhum risco. E meu marido fazia trilha, tinha um jipe, participava de grupos de trilha, e eu ia como copilota. E durante um tempo, aí depois ele resolveu vender o jipe, durante o tempo ficamos sem nenhum carro 4x4. Nosso filho era muito pequeno e não dava pra gente se ausentar tanto nas viagens, porque a gente passava a noite fora, preso na lama, enfim. E quando retomamos, voltamos a ter carro 4x4, e aí me surgiu esse convite, né? Uma prima nossa, falou assim, poxa, por que você não participa, você gosta? E aí em 2015 eu me inscrevi, assim, última hora, pedindo a Selma a liberação, porque na época já tinha fechado as inscrições. E eu consegui me inscrever. E aí no meu primeiro ano, eu fiquei em quinto lugar, na categoria batom, que é só para mulheres, 4x4. E ano passado, em 2016, melhorei, fiquei em segundo lugar, na mesma categoria 4x4, e esse ano quero melhorar ainda mais. Com certeza. E falando um pouco do Raleigh, você lembra de alguma situação que você passou nessa trilha, alguma coisa que lhe marcou muito? Porque experiência você com certeza teve, né? É, não é, a gente se diverte, mas é uma diversão difícil, porque é um Raleigh de regularidade. Então você tem que estar na mesma velocidade, no mesmo tempo da planilha, e zerar o odômetro no lugar certo, porque tudo interfere no resultado final. Então, no primeiro ano, a gente não tinha esse macete, e aí melhoramos no segundo. Mas é complicado. Tem horas que, esse ano, um carro atolou na nossa frente, então prejudicou todo mundo que estava atrás. E aí, tudo bem, a direção da prova depois conseguiu acertar tudo, mas até então você fica muito tenso sem saber como é que vai ser o seu resultado. E você, sabendo que melhorou bastante para conseguir o resultado mais satisfatório. E aí, depois tivemos que recuperar o tempo perdido desse carro, que é atolou na nossa frente e tal. E eu falei, olha, pra minha copilota, se segura porque eu vou acelerar. E eram umas valas, o carro subia, descia e subia de vez e voava tudo. A gente perdeu o celular dentro do carro, o culé, a tampa abriu, as águas voaram, o sanduíche voava, voou tudo. Depois, na parada, é que nós fomos reorganizar o carro, né? Tínhamos 10 minutos. Uma aventura total, né? Para reorganizar tudo e seguir a segunda etapa. Eu acho que é engraçado porque as pessoas não conseguem associar direito a importância da navegadora. Mas como é que funciona você e uma navegadora, duas mulheres no carro tentando conduzir e fazer a trilha direitinho? Todo mundo que me pergunta isso, eu digo, olha, saber pilotar bem é o interessante. Mas a navegadora é quem ganha 80% da prova. Porque ela te diz o caminho. Você não pode olhar para o lado para ela. Você tem que olhar para o odômetro do carro e para a pista. Então, eu sempre digo, 80% da prova, quem ganha é a navegadora. Porque ela te manda acelerar, ela te coloca no tempo certo, ela manda você parar se estiver muito adiantado. Se você for para o caminho errado, a culpa é dela. Então, você tem que correr atrás depois para recuperar no caminho certo. Então, a navegadora é essencial para o sucesso do rali. É o coração do... É, é o coração. A gente só guia. Falar em rali do batom, esse ano o rali vai estar completando a sua 25ª edição. Ou seja, são 25 anos de rali do batom. E aí, quais são as suas expectativas? Primeiro lugar. Não tenho mais para onde melhorar. Eu falei que eu tenho que melhorar todo ano. Então, minha meta esse ano é chegar em primeiro. E você sempre vem com o carro todo decorado também, né? Todo decorado. Todo no capricho. Como é que você faz assim? Normalmente, assim, um, dois dias antes eu já começo a arrumar. O carro já fica parado em casa. Bem antes eu já mandei confeccionar adesivos. Durante o ano, se eu vou num lugar, alguma lojinha assim de utilidade que eu vejo alguma coisa. Poxa, isso aqui é legal para decorar o carro. Já compro, já vou guardando. Ano passado eu comprei muitas flores artificiais, botões de rosa. Eu decorei o carro todo com rosas, cor de rosa. Então, assim, no decor do ano eu vou comprando. O que eu vou vendo na rua eu vou comprando, vou guardando. E um ou dois dias antes eu começo a adesivar, decorar o carro, botar fitas e tudo. E o que o maridão acha disso? Eu digo a ele, eu fiz, durante o ano, três dias do ano, seu carro é meu. Então ele fica assim, meu Deus, cada foto que eu arrumo eu tiro e mando para ele. Meu Deus, não acredito que meu carro está assim. Mas aí pronto. Depois que acaba, no mesmo dia, já é compromisso com ele já. Tiro tudo, deixo tudo do jeito que estava antes para ele. É interessante porque as pessoas associam o rali e qualquer categoria do automobilismo aos homens. E você é uma prova viva de que mulher pode sim pilotar e pode ser uma excelente pilota. Já ganhou duas vezes nas primeiras colocações. E se uma mulher estiver assistindo a gente agora, que eu tenho certeza que está, o que você acha que você deveria dizer para ela? Um incentivo, talvez, de correr no rali ou qualquer categoria do automobilismo. Eu acho que é um dia diferente. Quem nunca foi? O carro não precisa ser 4x4, pode ser 4x2. É diversão garantida. Tem gente que leva a sério, claro. Mas tem gente que vai para curtir mesmo. Você leva as amigas dentro do carro. É muito legal. E fora que, primeiro, é uma ação social o rali. Porque você doa alimentos e tem toda a parte social. E no final, além disso tudo, você se divertir durante as trilhas, você se diverte numa festa depois. É confraternização, é risada. É uma mega festa, né? É uma mega festa. Uma feijoada maravilhosa. Uma feijoada, banda. Então é um dia, assim, diferente. É um dia como se fosse um dia no ano para a mulher. Para a gente se divertir com as amigas, com filhos. Dependendo da idade, pode levar. O meu ainda não posso, mas quando puder vai. Porque gosta. Enfim, eu digo que se tiver a oportunidade de ir, pega o carro, se inscreve e vai. Que é muito legal. Você falou em filho. E filho é uma coisa que a mulher, por si só, algumas já sonham em ter. Quando você era adolescente, por exemplo, você idealizava a maternidade. Talvez hoje, você que já está vivendo ela. Você consegue perceber se há alguma diferença daquela Thaisa que imaginava antigamente? Eu não me lembro de ter imaginado a maternidade, não. Se eu imaginei, eu acho que eu imaginei tudo errado. Porque no dia a dia, sim, eu costumo dizer que aquele ditado, padecer no paraíso, é o que mais vale na maternidade. A gente tem, é a maior felicidade, mas tem a parte dura. Que é a parte de educar, de estar presente, de chamar atenção, das alegrias. É todo um conjunto, mas que no final das contas é o nosso paraíso. Ele quer ir para o ralí? Ele gosta. Ele gosta bastante. Eu vou incentivar. Quando ele crescer, for comigo de Zequinha, ou então que ele tiver a carteira dele para dirigir, tiver a namorada, ir com a namorada, é curtir. Ele vai gostar bastante. Pilota, mãe e empresário. Ou seja, a sua vida é uma loucura, né? Como é que você consegue administrar tanta coisa? Você vai uma prova que a mulher pode ser o que ela quiser. Assim, a gente, nosso dia de mãe, né? O dia de mãe começa cedo, porque vocês têm que arrumar filho, dar conta da casa, depois um pouquinho de trabalho. Eu, graças a Deus, consegui hoje fazer uma coisa que eu consigo fazer em casa. Então, tem dias para mim que são tranquilos, tem dias para mim que eu não consigo nem parar para comer, mas tudo pela qualidade de vida e eu estar presente, porque eu acho que todo sonho de toda mãe é poder estar presente no dia a dia do seu filho. Graças a Deus, eu consigo conciliar de forma a poder levar ele no esporte, a estar levando e buscando na escola, porque ele sente falta disso. Então, graças a Deus, hoje, eu consegui fazer tudo de uma forma que tudo se encaixa. Esposa, também, marido chega em casa, eu estou em casa, porque eu consegui agregar tudo no meu lar. Thais, obrigada, viu, pela entrevista maravilhosa. Obrigada por estar aqui no nosso estúdio do Banha Motô. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Vou te ver esse ano no Rally, né? Com certeza, primeiro lugar. Estarei lá. Estarei lá trabalhando, mas... É, e eu faço o doutor tchauzinho. Primeiro lugar? Sim, primeiro lugar. Ah, então, vou esperar. Quero ver esse traféu. Vamos, vamos sim. Tá bom, gente. Então, essa foi mais uma entrevista do Banha Motô. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo programa. Tchau.